Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, a última deste ano de 2023. Amanhã de manhã nós já estamos com o devocional do dia, se Deus quiser. É o último versículo do ano, eu trago Isaías 6, versículo 3. E clamávamos aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O louvado seja o nome do Senhor. Este é um canto dos anjos que nós devemos fazer neste último dia do ano. Celebrar ao nosso Senhor, Ele é único, Santo, 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 único, singular. É o nosso Deus, perfeito em santidade, em misericórdia e graça. Este ano, se o Senhor não fosse por nós, o que seria de nós? Eu não sei o que você enfrentou este ano, mas eu sei que o Senhor foi por nós, por cada um de nós. Por isso, o que cabe a nós fazer nesta noite é celebrá-lo, porque toda a terra está cheia da sua glória, toda a nossa vida está cheia da glória do Senhor. Celebremos o nosso benfeitor, o nosso Criador, vivamos em comunhão com Ele e o agradecendo por este término de 2023. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite, neste último dia do ano. Pai, abençoe a todos aqueles que entraram e acompanharam mensagens, filmes neste canal do Peregrino Marcelo. Pai, obrigado, eu agradeço a Ti por estas vidas que acompanham aqui, ó Senhor, as mensagens. Meu Deus, obrigado por ser pela nossa vida. E hoje, junto com os anjos, nós celebramos Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória e isso significa que a nossa vida também está cheia da sua glória. Muito obrigado por ser singular e perfeito em graça, bondade, misericórdia e santidade. Em nome de Jesus eu orei, amém? Jesus te ama, nosso canal é um canal humilde e singelo, mas que faz a obra de Deus dentro das suas limitações, com amor e graça. Deus abençoe ricamente a sua vida. Você que acompanha, você que já entrou, comentou, eu agradeço a todos vocês. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Em nome de Jesus eu orei, tenha um ótimo 31 de dezembro na presença do Senhor. Amanhã estaríamos já no dia 1º com o Devocional do Dia e a primeira palavra para o ano de 2024. A paz, Jesus te ama!